E por falar em coisa boa, vamos abrir a nossa terceira coluninha pra nossa entrevistada. Isso, tá aqui, ela que chegou da vontade, tá em casa, tá em casa. Porque hoje é sexta-feira, dia de sexta é o bicho, dia de falar de pet, então bora falar de adoção. Porque já tá aqui do nosso lado a protetora Vandressa Borges, ela que é mãe, mulher, empresária, advogada, contadora, protetora... Ô, mulherão! Vamos falar da feira de adoção que vai rolar amanhã. Bom dia, Vandressa. Bom dia, tá? Conta pra gente. Bom dia, Totó. Bom dia. Pessoal, as protetoras, ela auxilia a população no tratamento e nos cuidar dos animais resgatados quando tem lar temporário. Esses animais, eles permanecem, porque eles são frutos de resgate e abandono, por um tempo em tratamento. E hoje nós estamos com um grande contingente de animais que não estão sendo adotados, tomando o lugar de quem pode ser ajudado. Então hoje a gente não consegue mais pegar animais, porque esses que estão conosco já estão aptos. Porque os animais ficam em lar temporário. Pra gente desocupar um lar temporário, a gente precisa encaminhar esses animais pra lares, tá? Então a gente tá falando de animais que estão com a saúde em dia. Isso, Tati. Esses animais, eles ficam por um longo período de tempo em tratamento e a gente só entrega eles pra adoção quando eles estão aptos. O que que é o aptidão? O lado do veterinário falando que ele pode ser adotado, porque ele já tá com o tratamento concluído. Então eles são entregues castrados, vacinados e vermifugados. Essas são as condições que a gente entrega o animal pela associação, tá? Então as pessoas que querem adotar animal de raça não vai encontrar na nossa feira, tá? Veio várias pessoas no inbox falando, vai ter pincher, vai ter pitbull, vai ter boxer. Não, pessoal, nós não temos animais de raça, tá? Os animais, eles são frutos de maus tratos, de abandono. É SRD. Isso, são os puros vira-laça. Sem raça definida. É o SRD. O Totó falou muito bem. Então, galera, quem tá esperando que lá nós vamos ter animais de raça, nós não temos, Tati, tá? Então, assim, são animais sem raça definida. Então, quem quiser aí abrir o coração, porque até um animal, ele é adotado pela aparência, infelizmente, Totó. Exato, né? Semana passada postamos um peludinho, teve 90 cadastros, né? Olha só. E nós estamos aí com mais de seis meses com animais à disposição, da população vira-laça e não tem um cadastro, né? Então, assim, existem alguns critérios pra fazer adoção com a associação, né? Que é a casa tem que ser murada, então não adianta, nós não vamos ceder, nós não concedemos adoção pra pessoas que não têm a casa com segurança. Ah, então vocês dão uma visitada antes aí pra saber? Existe uma triagem. Ah, legal isso. Também, as pessoas não vão sair de lá com os animais. Elas vão estar fazendo um cadastro, um pré-requisito é levar a foto da residência, frente, fundos e laterais. Tá? Por quê? Porque a gente não faz... Além da gente exigir a adoção responsável, que é a responsabilidade sua como adotante, de ter obrigações com os custos do animal, por quê? Tivemos, temos direto, Totó, lá na... Oh, eu quero adotar, mas vocês me ajudam com a ração e com medicamento? Opa, aí não, né? A associação... Só pra mudar de endereço? A associação, ela é sem fins lucrativos, a gente vive estritamente de doações, então nós não temos como... Tá, você quer adotar? Adota, a gente vai te dar a ração. Poxa, isso não é adoção responsável, gente. Adoção responsável, você vai fazer a adoção e a partir do momento que você assinar o termo de responsabilidade, você tá assumindo os custos do animal. Então acontece, faz um ano que o animal foi adotado, Totó, e a pessoa fica desempregada, ela fica com um problema de... Quer voltar pra você. Ela já volta, ou quer devolver pra associação o animal, né? Ou ela quer que a gente custeie o animal, a ração, o medicamento, isso não é posse responsável. Exato. Tá, então a posse responsável é o quê? A pessoa ter um local seguro, todo murado, porque nós não oferecemos animais pra ficar em correntes, jamais. Então, às vezes a pessoa fala, ah, não tem o muro, mas eu vou pôr ele na corrente. Jamais, tá? Nós não vamos tirar ele de uma condição que ele está bem pra colocá-lo numa corrente, tá? E isso também entra nas condições de maus-tratos, permanência na corrente, tá? E casas sem abrigo. Hoje, em Três Lagoas, existe um grande contingente de casas que foram construídas, assim, em grande escala, que elas ainda não têm áreas. Então, a gente recebe muito o cadastro dessas pessoas. Não que elas não tenham condições financeiras, elas são reprovadas, porque elas não têm abrigo pro animal. Certo. Entendeu, Totó? Porque a pessoa fala assim, não, eu vou manter o animal dentro da minha casa, e ninguém mantém o animal... 24 horas por dia. 24 horas por dia dentro da residência. O meu fica. E o sol bate, seu gato. Que é um gato. Mas o gato é um animal mais sociável. Eu tenho um gato dentro do meu escritório. Aham. É verdade. Eu tenho um gato lá dentro, porque o gato, ele é mais limpo, ele é silencioso. É verdade. O cachorro... O cachorro só... Não quis fazer graça, dá o vídeo, não. Não quis fazer. O cachorro, ele causa mais transtornos. O gato, ele não destrói as coisas, né? O cachorro, ele fica estressado, ele mastiga, ele faz cocô em lugares... Enfim, não tem condições. É verdade. Então, existe sim critérios de adoção. Então, vamos fazer essa listinha, porque quem tá aí nos acompanhando, que às vezes possui interesse, né? Tá interessado em adotar, mas vamos ver se ela atende esses critérios, né? Então, a casa tem que ser murada, tem que ter cobertura pra dar esse conforto, esse abrigo. O que mais? E aí, as pessoas vão responder um questionário de adoção, que são algumas perguntinhas que a gente faz. Se todos da casa concordam, quantos animais tem na casa. Porque tem caso da pessoa ter já cinco animais e ela quer adotar mais um. E essa pessoa, às vezes, ela não vai entrar no... Por quê? A gente subentende o quê? Que numa dificuldade, é muito mais difícil você ajudar cinco do que cuidar de um. Isso mesmo. Então, a gente dá preferência ou pra quem não tem nenhum animal, ou pra quem já tem um e quer um companheiro pro animal. Agora, às vezes, as pessoas gostam muito. Quanto mais a pessoa gosta, mais a pessoa quer adotar, né? Então, a gente não pode ser acumuladores, né? Nós temos que partir do pressuposto que tem lar pra todo mundo, gente. Eu tenho um amigo nosso aqui que ele tava colocando pra adoção três gatinhos e não conseguiu ninguém e ficou com os três. Os gatos foram os dois que ele já tem. Sim, e eu gostaria de enfatizar que amanhã nós não vamos estar recebendo animais de fora, tá, Totó? Ah, legal. Tá? Vamos recordar... Amanhã é dia de adoção. Amanhã nós não vamos receber... Não de captação. Nós não recolhemos animais, nós não temos abrigo, Totó. Nós tivemos uma experiência negativa anteriormente, porque o pessoal começou a parar lá de moto e tacar a caixa de gato. Meu Deus! E deixar animais e falar... Então, assim, a gente não tem pra onde levar esses animais. Então, se as pessoas forem lá no intuito de abandonar animais conosco, porque isso é abandono, né? Porque nós não recolhemos, a gente tá deixando claro... Aliás, é crime, né? É crime o abandono. Então, se você abandona, mesmo que é como instituição de proteção animal, porque nós deixamos claro que nós não recolhemos, é abandono. É crime abandonar. Então, amanhã, gente... Ah, eu tenho um animal. A Tati tem um animal pra adoção. Tati, seu animal tá castrado? Tá vacinado? Tá vermifugado? Você vai ficar com o animal na guia? Você vai se responsabilizar por esse animal? Não, eu acho bacana ela permanecer lá na feirinha de adoção. Isso. Agora, várias pessoas entram em contato. Ó, tô com uma caixa de cachorro aqui. A senhora vacinou? A senhora vermifugou? Não. Não, porque isso não é doação responsável. Só quando a gente doa um animal, a gente tem que doar um animal apto. Ah, mas eu não tenho condição, eu tô fazendo isso. Então, doa na tua casa. Porque ali nós estamos representando uma instituição. E se uma pessoa adotar conosco ali, ela vai nos responsabilizar por qualquer coisa que adivinha daquele animal que ela adotou. Isso, isso. Tá? Então... Andressa, e quantos animais vão estar lá amanhã? Nós temos hoje apto em torno de 10 animais. Nós não sabemos se amanhã eles vão estar com ânimo todos pra ir. Porque eles são meio... E se eles vão estar muito afim, né? E como que vai ser a noite deles? Então, talvez a gente não consiga levar todos. Até por conta de voluntários e logística, né? Porque tem que ficar ali, todo mundo permanecendo com os animais ali. Não é uma vitrine de shopping. Exatamente. E nós vamos estar também com um ponto de vacinação antirrábica lá conosco. O Cristóvão esqueceu de falar aqui. Eles autorizaram. Amanhã é o dia D da vacinação antirrábica. Vocês já falaram aqui. E nós vamos estar com um ponto lá. Olha que legal. Então, temos um terceiro ponto na cidade. É, não vai ser dois. Isso. Lá do lado da Daterra, no estacionamento da Daterra ali, nós vamos estar com um ponto de vacinação antirrábica, que as pessoas podem levar o gatinho e o cachorrinho. Lembrando o quê? Nós vamos estar tomando todas as medidas de precaução, distanciamento, álcool gel. Legal. Cada um leve sua caneta pra participar da entrevista. Enfim. E vamos estar com itens pra venda. Porque nosso caixa tá no vermelho. Gente, eu preciso comprar aquele de colocar aqui, ó. A plaquinha de identificação. Então, a gente quer que a população... O Yoda ganhou. Ó, a população... Ah, ganhou? Ganhou. Ganhou de quem? Da ótica Rever. Ah, então tá bom. Tá perdoada. Ô, Totó, lembrando que a gente vai estar amanhã também arrecadando doações, ração, medicamento. Às vezes a pessoa tem um cachorrinho que morreu, sobrou. É importante ajudar, né? Sim. Puxa vida. Qualquer ajuda é bem-vindo. É legal. A gente precisa muito de ração. A gente tá com muito animal em lar de temporário. O que acontece? Os animais ficam aptos. Eles começam a comer mais. E a gente precisa abastecer quem tá dando lar de temporário. Porque a pessoa já tá cuidando, limpando o cocô, dando o remédio. A gente não oferecer nem a ração pra pessoa. Aí ninguém quer dar lar de temporário. Então, nós damos todo o subsídio pro lar de temporário. Então, a gente precisa muito de ração. Ração, hoje, pra nós, de boa qualidade, sem corante. Porque são animais debilitados. Vamos tá fazendo toda a orientação sobre leishmaniose lá. Porque é um grande obstáculo na adoção de animais de rua. Animais resgatados, Totó. Então, o que que acontece? As pessoas têm um preconceito. Não querem adotar o animal de leishmaniose. Achando que ele vai continuar transmitindo. Exatamente. Então, nós vamos tá desmistificando isso amanhã. Dando essa orientação. Vamos tá ali com várias voluntárias pra explicar. Pra mostrar os animais que são totalmente assintomáticos. Tem a leishmaniose, mas não bem parece. Você olha porque já estão tratados, tá? Tratados. Então... Vamos reforçar o endereço? Vamos. Vai ser amanhã? Na Daterra Imóveis. Ao lado da Daterra Imóveis. Das 8 às 11 da manhã. Leva a canetinha. Vai passar por uma triagem. Nós não vamos entregar os animais amanhã. Levar as fotos da residência. Frente, fundos laterais. Eu quero pedir pra população abrir o coração. Sabe, Tati? É a chance de mudar a história de um bicho. Eu tô quase chorando aqui. Porque assim... A gente sabe as condições que a gente pega esses animais. E o quanto a gente se dedica pra tratá-los. É um trabalho emocionante. Isso. Então, quando a gente entrega pra adoção, é como se estivesse entregando um filho. Então, a gente quer o melhor pra eles. Então, se a pessoa não tem condições financeiras de pagar a vacina, de pagar o tratamento, a continuidade do tratamento do animal. Porque, às vezes, um é portador de leite, vai precisar ter um tratamento contínuo. Vai ter remédios que não tem que ser tomados. Isso. Então, não adianta. Vamos ter consciência. Vamos adotar responsavelmente. Ter consciência. Olha, eu tenho condições de ter um animal? Porque o animal hoje, enquanto ele não se tornar um sujeito de direito... Porque ele hoje é tratado como um objeto. Então, as pessoas desfazem. As pessoas não tratam ele como um sujeito de direito. Enquanto ele não for reconhecido como um sujeito de direito de sentimento, a gente não vai ter uma modificação na sociedade. Falou advogada aí. É, sim, senhora, doutora. Então, eu gostaria de pedir pra população, adote um resgatado. Adote um pet que sofreu maus-tratos. É um carinho, Totó. Eu imagino. É, muita gratidão. Eles são gratos. É verdade. E tá cheio. E nós temos várias opções. Vamos abrir o coração e vamos lá amanhã, se não for pra adotar, e pra fazer uma doação, pra participar, pra movimentar. É isso que importa. A população tá envolvida aí nas causas sociais, mostrando que a gente tá evoluindo como ser humano. Verdade. E que a gente tá fazendo alguma coisa pra mudar o contexto desses animais que estão na rua, né?